Fala galera, sejam bem-vindos a Sarajevo, capital aqui da Bosnia-Herzegovina, uma cidade linda e cheia de história. É isso mesmo, gente, uma das nossas cidades prediletas aqui na região dos Balcons até o momento. Eu sou Ana Flávia, esse é o Júnior e nós somos do canal Boa Adiante. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco dessa cidade encantadora, como o Júnior disse, cheia de história. Um lugar que já sediou Olimpíadas de Inverno, que já foi palco de inúmeras guerras e conflitos e que hoje atrai centenas de turistas todos os anos. Estamos no ponto mais importante e mais emblemático da cidade de Sarajevo, que é onde aconteceu um importante evento histórico, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Aqui foi assassinado Francisco Ferdinand, até então arqueduque e também herdeiro do Império Austro-Húngaro. Em 1914 ele foi assassinado. Houve dois atentados antes dele morrer, o primeiro naquela ponte ali, um atentado à bomba que não pegou o carro dele e o segundo nessa esquina. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um café que hoje aquele museu acabou vendo a oportunidade e matou ele juntamente com a esposa e é muito doido a gente ter a oportunidade de conhecer um lugar como esse que ocorreu um fato tão importante para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. O assassino, um rapaz de 19 anos, nacionalidade de Sérvia, estava sentado em um lugar para a história mundial. Uma coisa que é a tradição aqui na Bósnia é tomar café nesse negocinho aqui, ó gente. O café é feito nesse potinho. E aí a galera, todo lugar que você passa tem esse kit aqui nas mesas que o pessoal tá tomando esse típico café bósnia aqui. Tem muita influência da tradição turca também, mas dizem que tem algumas diferenças entre o café aqui da Bósnia e o café da Turquia. Olha que bonitinho aí. E eles vendem como souvenir. Em todas as lojinhas que você vai, tem esse kitzinho aqui que você pode levar pra casa. Gente, nós estamos ao lado praticamente da Praça Bacharstica, que é a principal praça de Sarayel. Vocês conseguem ver aqui atrás, ó, a mesquita também, então fica facinho de localizar, porque se você gosta de comer uma comida local, esse aqui é o lugar. Aqui estão os melhores restaurantes pra você experimentar uma comida típica. Estamos em frente à prefeitura da cidade de Sarayel. E ela fica bem em frente aqui, ó, a esse rio que também atravessa um pouco parte da cidade. E como eu sei que vocês gostam de história, vou contar como ela foi construída. Até então, o Império Austro-Húngaro ainda dominava essa região e eles definiram por construir um prédio pra sediar o governo aqui na cidade. Só que havia várias casinhas nesse lugar que eles escolheram por construir. E o que eles fizeram? Eles pagaram o pessoal pra eles construírem a casa deles em outro lugar e então eles poderiam fazer o prédio do governo aqui. Só que teve um cara que ele não aceitou isso. Ele, não, minha casa tá aqui e é aqui que eu quero ficar. Negociaram, negociaram, até que então ele falou assim, só tem uma condição pra eu sair daqui. Vocês pegarem minha casa, tijolo por tijolo e passarem ela pro outro lado da rua. Foi isso que o governo fez. E essa casa ficou conhecida, gente, como Stubborn House, a casa do temoso. Porque esse cara, ele não queria sair dali de jeito nenhum. É aquela casa lá que até hoje está de pé, uma casa branca com verde. Um pouco mais de história sobre essa construção aqui que abriga hoje a prefeitura da cidade de Sarajevo. Ela foi também uma biblioteca, a biblioteca mais importante aqui da cidade. Ela tinha mais de 2 milhões de livros. Só que em 1992, um terrível incêndio acabou com ela, perdendo aí praticamente os 2 milhões de livros que tinha. E só então, praticamente 10 anos atrás, ou um pouco mais recente, que eles conseguiram reconstruir esse lugar. E tá aí a construção que a gente pode ver hoje. Pessoal, olha só. Do ponto que a gente está aqui agora, em relação à prefeitura, o prédio da prefeitura, é cerca de 10 minutinhos caminhando até aqui. E aqui é onde saem os bondinhos, que vai lá pro alto da cidade, que a gente pode ter uma vista panorâmica. Também a gente pode conferir a pista de bobsleds que foi feita para as Olimpíadas de inverno lá em 1984. O que aconteceu aqui na cidade foi um grande marco aqui pro país também até hoje. Se você anda nas feirinhas ali, você vê imãs com o mascote que foi das Olimpíadas daquela época. Então foi um evento muito importante. E hoje a gente vai conferir uma parte que ainda restou aqui dessa pista. Nós estamos no alto da montanha Trebevik, que fica aqui em Sarajevo. São mais de 1.600 metros de altura. A gente subiu por esses bondinhos, demorou um pouco pra chegar aqui em cima porque é bem alto, mas valeu muito a pena a subida. Porque essa vista é simplesmente de tirar o fôlego. A gente consegue ver uma vista panorâmica da cidade inteira, que é construída, olha, exatamente no vale, entre as montanhas. Que são os Alpes aqui de Náricos, que chama. E é realmente surreal a gente estar aqui em cima. Acho que, como o Júnior já comentou algumas vezes, essa está sendo uma das cidades que a gente mais está gostando aqui dos Balcas. E assim ficou pronto. É muito doido, mas muito doido pensar que a gente está aqui, onde aconteceu uma das provas das Olimpíadas de 1984. Nós estamos andando dentro da pista de bobsleds, gente. Olha que doideira. E o mais doido ainda é pensar que o mesmo lugar que teve um evento esportivo tão importante, com tanta história, foi bombardeado logo em seguida. Depois, na década de 90. Cara, assim, é indescritível a sensação de estar num lugar assim, com tanta história. Aí, gente, aqui, ó, dá pra ver. Tudo destruído, né? E parte da pista aqui, ó. Olha só. Toda arrebentada, tá vendo? Triste, né? Chegou nosso prato e agora é a hora de experimentar a comida daqui, né? É isso aí, gente. A gente pediu uma carne com recheio de queijo. É um queijo típico aqui também, feito da nata do leio. Tem outra coisa aqui dentro também, não sei, ó. Parece bacon. Parece bacon, né? Será que é, hein? Batata, um pãozinho típico de sempre, bem creme cheese também e uma saladinha com queijo peta. Pra acompanhar, né? Vamos ver se é bom. A gastronomia aqui da Bosa, até o momento, aprovada, né? Aprovada, amor. Muito bom. Tudo que a gente provou já agora, bem gostoso, saboroso. Gostei. Muito bom. Muito bom. Esse lugar que nós estamos agora se chamava Karavansaray. Gente, na época do Império Turco Otomano, ele servia como um ponto de reabastecimento, ou até mesmo como ponto de parada para os viajantes e comerciantes, né? Que faziam o fluxo do comércio de produtos entre o Oriente e o Ocidente. E aqui, ó, vocês podem ver que tem quartos na parte de cima, né? E esses quartos, eles serviam como quartos mesmo, né? Para eles dormirem. Então, os viajantes chegavam, às vezes deixavam os cavalos embaixo, ou as suas lojinhas, os seus pertences embaixo. E em cima era onde eles dormiam e tinham uma noite gratuita. Olha só, além de tudo, uma noite gratuita. Imagina. Muito legal, né? Galera, fala para vocês. Uma das tradições aqui na Bósnia é o quê? Tomar café. Típico. É ir para a rua e tomar café. Eles ficam sentados nos... Como é que chamam os bares, né? Eles chamam de bares. Cafanas aqui. São os lugares que você toma café no meio da rua. E é bem assim, tradicional mesmo, essa cultura de tomar café. Aí, nós acabamos de falar, ó. Todo mundo ali sentado, tomando um cafezinho de boa. E agora está chegando a nossa vez. Já estamos nos sentindo lá locais já. Bósnianos. Bósnianos, fala. É, não sei se é essa que fala. A gente pediu um café agora, ó. É um café típico da Bósnia. E um expresso também. A gente nem sabe como que toma, mas vamos experimentar. Lembra que eu mostrei as coisinhas de souvenir que o pessoal vende isso daqui? Agora a gente vai provar, de fato, esse café. Parece que ele é bem forte, gente. Porque nem é coado. Olha isso aqui. Dá para ver os grãos aqui do... E a sobremesa. Ah, é. E a sobremesa. A gente pegou uma sobremesa bem típica também, que é a baklava. Mas é a baklava feita da forma Bósnia, né? Porque aqui na região dos Bálcanos, a baklava é bem típica. Mas essa daqui é a típica da Bósnia mesmo. A gente vai provar e tem creme de avelã no meio. Então a gente vai comer a baklava com o cafezinho em Bósnia. Bom. Não foi bom. Não foi bom.